A gente vai conversar com o Marcos Silva, ele é sócio, fundador e diretor de tecnologia do aplicativo de delivery Traz Favela. Marcos, bom dia, tudo bem? Como vai você? Bom dia, tudo bem e vocês? Como estão? Estamos bem. Estou muito bem. Que bom. Marcos, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que é o aplicativo Traz Favela, em que contexto ele surge. Eu sei que o Traz Favela é o primeiro aplicativo de delivery, foi criado para atender áreas periféricas de Salvador e que foi destaque na terceira edição nacional de uma competição gratuita entre startups de todo o Brasil, realizada pela Câmara Americana de Comércio para o país. Então, eu queria que você contasse o que é o Traz Favela, Marcos? O Traz Favela é um aplicativo de delivery, sempre é conceito de localização, que a ideia é fortalecer economicamente as comunidades, levando e trazendo os diversos itens, não só comida, como vestuários, entre outros. A ideia é oferecer oportunidade tanto para comerciantes para expandir o seu comércio, quanto para o pessoal local de ter uma alternativa de renda, de poder fazer entrega e poder trabalhar próximo de onde escolheu para viver. Quando é que ele foi lançado? De onde surgiu essa ideia? Surgiu a partir, eu acredito que é a partir da dificuldade das pessoas que moram em bairros periféricos e que não eram atendidos pelos aplicativos tradicionais. Mas eu queria que você contasse em que momento surgiu essa ideia e partiu de quem? Foi ideia sua, de alguém de sua equipe? Conte um pouquinho como é que é isso. Pronto. Meio que juntou a necessidade e a oportunidade, né? A ideia começou com a outra equipe, eu ainda não fazia parte, que o Iago, junto com outras pessoas, tiveram a ideia de um aplicativo de delivery, justamente porque eles começaram a olhar para as dores deles, né? Quais eram os problemas que eles encontravam? E uma coisa que tinha em comum entre todos, que eram de periferia, era que o aplicativo, nenhum aplicativo de delivery oferecia suporte, né? Fazia entrega lá onde eles moravam. O que acabava eles sempre tendo que comprar as mesmas coisas que a maioria das vezes era pizza. E eles estavam cansados de só ter pizza na hora daquela resenha boa, de conversar. Ou até mesmo estar trabalhando, né? Dentro de casa com o pessoal, quando você vai pedir, só tem pizza. A partir daí, nessa mesma competição, pensou-se em um aplicativo que a gente amadureceu e veio se chamar o delivery Très Favela. Então, eu e a Ana, a gente acabou se juntando por causa do propósito, que a gente também acredita muito sobre a questão de oferecer oportunidade e também porque a gente sofre com essa questão, né? Por ser moradores de periferia. Parece que a gente está com... Vamos ver aí, vamos ver se volta aí, que eu quero muito conversar ainda com o Marco Silva, falando um pouquinho sobre o Très Favela. Será que voltou aí a conexão dele? Vamos ver, vamos ver se a gente refaz aí, ou se aguarda um pouquinho. Danilo, por idade, nos informa. Nos informa, o que a gente falou. Travou, travou, tá bom. A gente vai refazer, não tem problema. A gente vai tentar de novo, daqui a pouquinho a gente consegue falar com ele. É o que ele falou, né? Para resolver dores dessas pessoas, problemas, né? Solucionar problemas. E eu acho que essa é a melhor maneira de se criar alguma coisa nova que de fato funcione e que permaneça. Isso é quando você junta ali a solução de um problema de pessoas que queriam fazer esses pedidos de delivery, variados de comida, de vestuário, de entregas várias. E junta com isso a oferta de quem trabalha nessas regiões. E eu quero que ele fale para a gente que áreas são atendidas pelo Très Favela. As pessoas que têm comércio nesses locais que vão conseguir ter uma amplitude maior, aumentar ainda mais a sua atuação nas suas áreas, seja de restaurante ou de outro tipo de comércio. Então junta aí a solução de um problema dessas duas partes. E com isso cria um aplicativo que ajuda a resolver isso e facilitar também o acesso dessas pessoas aos produtos e ao comércio que eles têm interesse. A gente vai tentar fazer por telefone. A internet, a conexão caiu com o Marcos, mas a gente vai, quero continuar conversando com ele e destacando, valorizando essa ideia, essa iniciativa que acabou sendo finalista, o único finalista da Bahia nessa competição nacional, a Amsham Arena, uma competição gratuita entre startups de todo o país. A gente voltou, está com o Marcos pelo telefone. Marcos, você está ouvindo a gente? Estou ouvindo, perfeito. Pronto. Eu queria que você falasse um pouquinho, Marcos, quais são as áreas que são atendidas pelo Très Favela? Hoje, a gente oferece muito suporte a diversos bairros da suburbana, Uruguai, a parte ali do centro. E a gente hoje, na verdade, apesar de ter começado por essas áreas periféricas, a gente atende 80% de Salvador. Então, justamente tentando levar esse propósito de não ter preconceito de localização. Perfeito. Tem quanto tempo que o aplicativo já está rodando, Marcos? Hoje, a gente ainda não lançou a versão final do aplicativo, mas a gente trabalha junto, próximo com o WhatsApp, já tem mais de um ano. A gente começou aí no início, no finalzinho do ano passado, já começou com essa questão do aplicativo, eu acho que vai fazer um ano. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Marcos, sobre o impacto dessa dificuldade, dessa ausência, em muitos casos, de cobertura desses serviços mais conhecidos, mais tradicionais de delivery, nessas regiões periféricas, porque, em muitos casos, foi o que ajudou muita gente que precisou ficar em casa, por motivos que todo mundo conhece, por causa da pandemia, esse serviço de delivery acabou atendendo diversas demandas das pessoas. Mas, com essa dificuldade dessa entrega e do serviço de delivery nessas áreas mais periféricas, fale um pouquinho sobre que impacto isso teve aí na maneira como vocês conseguiram lidar com as dificuldades da pandemia, do acesso aos serviços, ao comércio. A pandemia acabou fortalecendo essa necessidade, principalmente por, como você falou, as pessoas tiveram que ficar em casa e muitas pessoas tiveram que se reinventar. E, principalmente, o povo baiano, essa parte de venda a gente consegue caminhar bem. A gente conseguiu fazer com que os comerciantes conseguissem escoar os seus produtos. teve um aumento aí de mais de 50% na venda da maioria dos comerciantes. Teve outros que foi aquela coisa de duplicar a possibilidade de venda, porque antes eles se limitavam a uma região ou ao próprio bairro e com o suporte da gente de poder realizar a entrega em toda Salvador, eles se sentiram mais à vontade a profissionalizar a rede social dele, a poder receber pedidos de toda Salvador, de uma forma que a gente garantia a entrega. Então, movia toda uma cadeia que era desde o comerciante que estava ali com medo de perder o seu negócio, porque as dívidas não deixam de chegar. Então, essa era uma preocupação maior nossa quando veio a pandemia. mas a gente percebeu que serviu justamente para dar aquela força de não, vamos lá, a gente consegue. Temos aí um aplicativo que nos dá esse suporte para realizar as entregas. Acho que a gente não fala não só de apoio financeiro, acho que a gente acabou contribuindo também para essa parte psicológica que a pandemia veio muito forte, abalar todo mundo. Marcos, caso alguém tenha um comércio, esteja ouvindo a gente e queira cadastrar o seu empreendimento, seu comércio, seu produto ou serviço no Traz Favela, é possível? E se sim, como é que faz? Sim, através do nosso site, trazfavela.com.br Lá tem um link para conversar com o nosso operacional. Então, se você consegue se cadastrar, o pessoal do operacional vai conversar com vocês para saber se a gente hoje consegue lhe atender da melhor maneira possível e se os nossos entregadores, já tem entregadores disponíveis na sua região, tem toda uma conversa e a gente podendo lhe ajudar da melhor maneira possível, a gente fecha o negócio e aí é só acionar a gente que a gente realiza a entrega. Normalmente tem um procedimentozinho bem interessante que o pessoal do operacional passa. Pode falar também na nossa rede social, tanto no Instagram, Facebook, que é o próprio Traz Favela, arroba Traz Favela. Perfeito. A gente deixa tudo no mesmo nome. Marcos, você é diretor de tecnologia do aplicativo. Queria que você contasse para a gente qual foi a maior dificuldade para colocar o aplicativo no ar. É porque a parte tecnológica é a parte, que eu diria, financeiramente pesada, apesar de muitas pessoas acreditar que o marketing é o que tem mais dano financeiro à empresa. Mas a gente precisa ter um suporte não só de equipe, de profissionais que apoiem o sistema quando ele estiver no ar, porque uma vez colocado em produção, as pessoas querem usar. Não vai ter aquela coisa de, ó, o site ficou fora do ar uma hora, um dia. Então, essa preocupação técnica nossa é bem grande. E também a questão de financeiras, né? Porque hoje em dia, para você colocar um aplicativo como esse no ar, você precisa já deixar guardado um valor interessante, porque as tecnologias hoje que nos auxiliam a deixar o site rápido, o aplicativo você conseguir acessar rápido, tudo tem um custo. Então, isso tem que ser bem mensurado para acabar não inviabilizando o negócio. Principalmente essa parte, quando colocar o aplicativo no ar. Ninguém vai querer esperar 10 segundos carregar uma lista de produtos. É verdade, é verdade. A gente sabe porque a gente também é usuário e quando demora, a gente já acha que está demorando tempo demais, 10 segundos, 8 segundos. É, isso fica sempre nessa, né? É minha internet, é o site. É, verdade, verdade. Olha, Marcos, eu quero te parabenizar por essa iniciativa. Eu acho que é assim que a gente vai avançando, quando a gente consegue estar com o radar ligado para solucionar problemas das pessoas, né? Pegar ali um problema, uma dor de um grupo e resolver o problema das pessoas que queriam receber as entregas com um dos comerciantes que estavam com dificuldade para entregar seus produtos. e vocês vêm para preencher esse espaço que estava vazio. Isso é muito perspicaz. Desejo todo sucesso para vocês e que o Traz Favela cresça e que vocês consigam, enfim, crescer. Estamos aqui à disposição de vocês para divulgar os produtos e serviços do Traz Favela, tá bom? Muito obrigada. Um grande abraço. A gente que agradece. Obrigado. Bom dia aí, pessoal. Bom dia, pessoal.